A sede do Distrito de Mussurise, na província de Manica, já conta com a Rede Elétrica Nacional e terá mais de 2 mil consumidores. Saíram da dependência de energia do Zimbábue, que por vezes os deixava numa semana sem luz devido a constantes avarias do lado do Zimbábue. A Rede Elétrica Nacional hoje alimenta espungabeira e povários circunvizinhos da província de Sofala, numa extensão de 175 quilômetros. Legenda Adriana Zanotto